Quem tem barba obrigatoriamente terá que lavar e outra coisa também, não lavar a barba com produtos, ou seja, xampôs, xampô nem gel de banho, porque o xampô e o gel de banho, a função deles é limpar o teu corpo cabeludo, às vezes até lipam em demasia, tiram-te o manto, aquele sebo, o manto hidrolipídico que tu precisas na barba para dar hidratação à barba. Se lavas demais a barba, ficas com a pele muito seca depois e também dá origem à descamação, à desidratação e lá está depois a tendência a fazer comichão. Por isso é que há os produtos específicos para a barba, nomeadamente o xampô, que tem óleos essenciais, o óleo da barba, que tem óleos essenciais para dar hidratação, para dar aquela hidratação externa, que por vezes com o comprimento que a tua barba tem, já não consegue, porque a tua barba está tão comprida, que o teu sebo só vai hidratar aqui esta primeira linha de barba. Os primeiros 5 milímetros, 1 centímetro no máximo de barba e o resto, o resto da hidratação tem que ser dada por produtos externos, que é o caso do óleo, os bálsamos, o xampô, daí os produtos para a barba. Quem tem barba ou quem quer deixar crescer barba ou quem tem uma barba curta, tem que usar produtos para a barba, meus amigos, não é capricho, é mesmo necessário.